Povo de marinheiros e pescadores, os portugueses conhecem a personalidade e riqueza do mar e sabem retirar dele milagres em forma de peixe. A vontade de conservar o melhor que o mar dá criou a indústria da conserva e o desenvolvimento de técnicas tradicionais em que o peixe pré-cozido é enlatado manualmente. O resultado são pequenas latas prateadas que guardam tesouros do fundo do mar, a que o processo de conservação e o azeite dão uma longa vida. A estas variedades clássicas juntaram-se novos e requintados sabores, de confecção mais susticada, que trazem do oceano profundo originais presentes de prata que se abrem em terra, sentindo o mar. Legenda Adriana Zanotto